Fundamental para salvar vidas, para as pessoas, para reduzir o tempo do SAMU, para dar melhor qualidade de vida a esses guerreiros e guerreiras da vida. Então, uma base qualificada, totalmente qualificada, com conforto, com a possibilidade. E a 13ª base descentralizada de Salvador, o que quer dizer menor tempo do atendimento dessas ambulâncias e desses profissionais competentes no socorro à vida. Então, salvar vidas. Além do que, nós recebemos também do Ministério um carro aí, que quando há necessidade de mais pessoas para uma ambulância, aí ele poder levar uma segunda equipe médica. Porque aqui é a Arena Aquática, nós precisávamos dar um atendimento de emergência e urgência das grandes competições. Aqui a gente era uma política que a gente achava, é o centro da cidade onde nós enfrentamos mais engarrafamento. Então, a gente achava que essa questão do engarrafamento junto com a Arena Aquática, a gente juntou as duas coisas, fez uma base aí, uma das melhores em Salvador.